Olá belezuras do canal em dois minutos, tudo bem com vocês? Eu sou a Tátila e hoje eu vou falar desse lindinho aqui, a ilha perdida da escritora Maria José Dupré. Maria José nasceu em São Paulo e ela sabia tocar os corações, se você não lembra um pouquinho dela, eu vou te fazer lembrar daquela famosa obra Éramos Seis, pense em uma obra para tocar o coração, nossa queridíssima sabia tocar os corações e uma das obras que ela escreveu entre tantas foi essa daqui que foi publicada em 1944, onde conta a história de dois meninos, que no caso era o Eduardo e o Henrique, os meninos curiosos foram passar umas férias no final de novembro na fazenda dos primos e lá eles ouviram falar de uma ilha famosa, perdida, lá com o gestante que eles avistavam e é claro que eles pediram permissão para os padrinhos, nenhum deles deixou eles irem porque no caso era perigoso, mas eles tinham na idade entre 12 e 14 anos e é claro que eles foram bom, aqui a nossa queridíssima Maria José vai deixar bastante suspense aqui porque na medida que eles prepararam tudo e foram eles tiveram várias surpresas porque eles não esperavam nem a metade que eles iam encontraram aquela ilha, todos os planos deles deram o errado a começar por tudo que eles planejou, desde o que eles iam levar até quando eles chegaram lá que começaram a ver a realidade que não tinha nada a ver do que eles estavam ó na mente, a mente deles estava muito bonito mas a realidade era um pouquinho digamos que desafiadora lá eles encontram, como eu falei, grandes descobertas, aventuras que não paravam mais, para quem achava que ia passar algumas horas lá e ia voltar para o conforto da fazenda, eles se enganaram, não passaram uma nem duas mas passaram vários dias lá tendo surpresas incríveis e aprendendo também bastante porque aqui a nossa autora vai chamar o leitor para uma reflexão sim para os cuidados com a natureza e a nossa responsabilidade diante dessa condição, então eu convido a você a ler e quero dizer uma coisinha para você esse livro aqui você não vai ler nenhum dia não, você vai ler em algumas horas porque ele realmente é um livro rápido de ler e se você está querendo começar a ler pode começar a ler esse daqui que você não vai nem ver quando tiver acabado de ler vamos conhecer os mistérios que tem da ilha perdida e se emocionar e você vai se sentir como se estivesse lá, tá bom? então bora ler! beijos!